Nós somos a Aurem Energia, uma das maiores plataformas de energia renovável e de comercialização de energia do Brasil. Somos uma empresa de capital aberto, com acionistas majoritários como o Grupo Votorantim e CPP Investments. E nascemos com a missão de transformar a energia para renovar. Viemos para impulsionar pessoas e negócios. Na bagagem, carregamos mais de 100 anos de história. Combinamos inovação e solidez. Tudo começa em 1918. Nascemos para gerar a energia consumida pelas empresas do Grupo Votorantim, com a compra da sua primeira PCH, uma pequena central hidrelétrica. Passamos por uma forte e acelerada expansão nas décadas seguintes. Nos consolidamos como uma empresa que entende de energia e construímos novas fontes de geração. Até que em 1996, nasceu oficialmente a Votorantim Energia. Uma empresa criada para integrar e coordenar todas as operações de autoprodução de energia do Grupo. As primeiras conversas no Brasil sobre a criação do mercado livre de energia começaram também nessa época. Participamos de conversas sobre a implementação de um ambiente onde as empresas poderiam escolher seu fornecedor de energia, saindo do monopólio das distribuidoras tradicionais. E no ano 2000, a Votorantim Energia passou a atuar como comercializadora para atender o mercado livre de energia como um todo e não mais somente as empresas do Grupo. Nossa expansão seguiu acelerada. Em 2017, iniciamos nossa Joy Venture com a CPP Investments. No ano seguinte, por meio dessa parceria, assumimos o controle da CESP, a Companhia Energética de São Paulo. E em 2022, por conta dessa fusão, nasceu a Aurem Energia. Uma empresa com o propósito de construir um futuro limpo, sustentável e colaborativo. Investimos com foco em nosso cliente e, por isso, apostamos em empresas e startups que agregam ainda mais tecnologia e soluções para o nosso negócio. Como a Way2, Aquarela e Flora Energia. E em 2023, tivemos mais motivos para nos orgulhar. Fomos reconhecidos no mercado e conquistamos na B3, certificados nos índices de carbono eficiente, diversidade e sustentabilidade. Recebemos pela segunda vez o troféu Transparência Anefac na divulgação dos resultados financeiros. Ganhamos o selo ouro do programa brasileiro GHG Protocol, pela transparência no inventário de emissões de gases de efeito estufa. Nossos parques eólicos conquistaram as certificações ISO 14001 e 45001. Inauguramos o primeiro parque híbrido do Brasil, o Sol do Piauí. E adicionamos energia solar ao nosso portfólio. E em 2023, nos preparamos para a abertura do mercado em 2024, com transformações internas, digitalizações e criação de uma Joy Venture em parceria com a Viu. Ajudamos a construir um futuro que combate a crise climática, que preserva a biodiversidade e promove a sustentabilidade dos recursos hídricos. Promovemos programas sociais que fomentam a educação, a qualificação da mão de obra e o empreendedorismo local. Afinal, acreditamos num mundo mais diverso e igualitário, onde todas as pessoas tenham oportunidades para impulsionar seu potencial. Essa é a nossa história. Aura. Energia para impulsionar pessoas e negócios.